Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de química e uma videoaula fazendo a resolução de um exercício bem bacana aí que fala sobre porcentagem em massa que a gente tem de um ou dois determinados átomos dentro de uma molécula. Nesse caso, vamos falar sobre a porcentagem em massa que temos do sódio e do átomo de oxigênio dentro desta molécula que está apresentada aqui. Na, C6, H6, O3, N e S. Acho que é isso mesmo, né? Bom, então vamos lá. Basicamente o exercício diz o seguinte para a gente. O ciclamato de sódio, que tem essa fórmula molecular aqui, que está aqui certinho. O ciclamato de sódio, utilizado como adoçante, é um composto orgânico cuja fórmula molecular é Na, C6, H6, O3, N e S. Aí vai lá. Ponto. Determinar a porcentagem em massa de sódio e de oxigênio no referido composto, sendo dadas as massas atômicas dos elementos químicos. E aí ele dá a massa para a gente do hidrogênio, do carbono, do hidrogênio, do oxigênio, do sódio e do enxofre, né? Que estão nessa respectiva ordem aqui, beleza? Então, aqui a gente nem vai precisar utilizar uma tabela periódica, porque o exercício já dá para a gente as massas atômicas de cada um dos elementos que estão dentro da nossa molécula. Então a gente já tem a fórmula molecular. Eu vou repetir a fórmula molecular aqui, que mostra aí todos os elementos que participam da molécula. Está o sódio. A gente tem um átomo de sódio apenas na nossa molécula. Carbono. Nós temos seis átomos de carbono, então ele coloca o número seis aqui na frente. Observe que quando a gente não aparece nenhum número aqui na frente, do sódio, a gente diz que temos apenas um sódio. Já o carbono, apareceu esse seis, que simboliza que temos seis vezes o átomo de carbono dentro da nossa molécula, beleza? Aí temos hidrogênio, representado pelo símbolo H, né? E seis átomos de hidrogênio também. Então a gente vai colocar um seisinho aqui também na frente dele. O oxigênio, temos ele três vezes na nossa molécula, então vamos colocar O3. Nitrogênio, uma vez só, então não aparece nada na frente dele. E o enxofre, uma vez só também, então a gente só coloca o símbolo do S aqui, que é o enxofre. Agora, o que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Observe. A gente tem que saber o que a gente quer calcular. A gente quer saber a porcentagem em massa que temos de sódio e de oxigênio no nosso referido composto, ou seja, dentro aí da nossa molécula. Então a gente tem aí uma molécula, um composto químico. Nós queremos saber qual é a porcentagem de massa que a gente tem do sódio dentro desse composto e qual a porcentagem de oxigênio que a gente tem dentro desse composto. Observem o seguinte, o que seria 100% da massa desse composto? Se você pegar a massa total, a massa total do composto, então vamos pensar assim, massa total. Ela vai ser 100% da massa que a gente tem aqui, né? Então, se eu descobrir toda a massa desse composto aqui, eu vou encontrar a minha massa total, meu 100%. E aí, o que eu vou fazer no exercício depois? Eu vou pegar a massa do sódio e vou fazer uma regrinha de 3. E vou falar assim, ó, a massa total é 100%, a massa do sódio é quantos? X por cento, né? Quantos por cento? Aí a gente vai descobrir. Aí a gente vai descobrir que X é igual a, não sei, vou colocar aqui bolinha, 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 beleza? A gente vai descobrir isso depois. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa total, a mesma massa total, o mesmo composto, né? Aí eu vou dizer de novo, a massa total é 100%. Agora, qual que é a massa de oxigênio que a gente tem, tá? Observem que a gente também quer saber a massa de oxigênio total, hein, gente? Oxigênio se repete aqui, ó, três vezes. Então, você vai pegar oxigênio aqui, só que a massa do 1 oxigênio multiplicado por 3, tá? Três vezes. Isso daqui é X por cento de massa de oxigênio. E aí você vai descobrir que X é igual, sei lá, triângulo, né? Por cento, beleza? E basicamente isso. É o que a gente vai fazer aqui nesse exercício. Por que que eu já apresentei esses dados? Porque mais ou menos eu já mostrei pra vocês o caminho das pedras. Porque agora você tem que fazer o seguinte. Prestou bem atenção no que eu falei? Pausa esse vídeo. Começa a fazer sozinho. Procura calcular a massa total do composto. Depois pega a massa só do sódio e descobre a porcentagem. Faz a mesma coisa pro oxigênio. Do jeitinho que eu, mais ou menos, já deixei aí encaminhado pra vocês. Vocês tem que fazer, tá? Partindo do princípio que você já fez, você já tentou. Agora eu vou apagar isso daqui. E a gente vai começar a resolver esse exercício. Só que agora juntos, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos apagar todos esses rabiscos que a gente fez aqui. E a gente vai começar a fazer aqui o nosso exercício. Qual que é a primeira coisa que a gente vai ter que calcular? É a massa do nosso composto. Então eu vou vir aqui e vou pegar o seguinte, ó. O Na. Quantos átomos de sódio aparecem na minha molécula? O carbono. Quantos átomos de carbono? Quantos de hidrogênio? Quantos átomos de oxigênio? Quantos átomos de nitrogênio? E quantos átomos de enxofre? Vou aumentar isso aqui um pouquinho. Quantos átomos de enxofre aparecem na nossa molécula? A gente tem que perceber isso daqui. Eu sei que o meu S de enxofre parece um 5, mas é um S, tá? Então vamos lá, ó. A gente vai tentar descobrir esses valores aí. Primeiro, a quantidade de vezes com que cada um deles aparecem dentro da nossa molécula. Professor, onde é que eu vou descobrir isso? Onde que eu percebo isso? É só olhar na fórmula molecular, meu caro, minha cara. Beleza? Ó, o sódio. Não tem nada na frente dele aqui. Então tem uma vez só o átomo de sódio. O carbono, ó, 6. Então a gente vai vir aqui, ó, 6 vezes. O hidrogênio, ó, 6 vezes também. O oxigênio, ó, 3 vezes. Vou colocar um 3 aqui na frente. O nitrogênio, ó, não aparece nada aqui na frente. É a mesma coisa de ter um número 1. Aparece uma vez. Professor, nada na frente não é zero? Não, se fosse zero eu não colocava, a gente não colocava o elemento, né, gente? Tá? Então, ó, é uma vez só. Agora, enxofre, aqui, ó, é como se tivesse 1 na frente dele. Tá? Não aparece nada, é 1. Então a gente já colocou a quantidade de vezes com que cada átomo aparece dentro do nosso composto. Agora, a gente vai multiplicar a quantidade de vezes pela massa deles. Na onde que a gente normalmente encontra essas massas? Lá na tabela periódica. Mas, nesse caso, o exercício já deu pra gente. Ele já colocou aqui quais são as massas de cada um deles, não colocou? Então a gente vai trabalhar em cima dessas massas que o exercício já deu pra gente. Então vamos lá, ó. A do sódio, tá aqui, ó. Cadê? Sódio, 23. Então é 1 vezes 23. Essa conta eu sei fazer, ó. Essa aqui é fácil. Dá 23, né, pessoal? Agora, carbono. Quanto é que é carbono? A massa dele, ó, tá aqui, ó. 12. Então, ó, 6 vezes 12. Esse 12 vai tá lá na tabela periódica, hein, gente? Então se você fazer 6 vezes 12, você vai chegar em 72. Vou colocar aqui, 72. Agora, hidrogênio, a massa dele é 1. Tá? Tá aqui em cima também, ó. Tem que olhar aqui nos dados da nossa conta. 6 vezes 1 dá 6, né? O oxigênio, a massa dele é 16. Do nitrogênio é 14. E do enxofre é 32. Aí agora a gente vai fazer essas continhas. Ó, 3 vezes 16 dá 48. Vou colocar um 48 aqui. 1 vezes 14 vai dar 14, né? E 1 vezes 32 vai dar 32. Tudo isso daqui, pessoal, a gente pode colocar como se fosse em gramas, tá? A gente já pode usar essa massa em gramas. Normalmente, em outras videoaulas, eu vou colocar unidade, massa atômica. Depois eu vou multiplicar isso por mol. E aí eu vou colocar em grama. Mas aqui a gente vai fazer direto. A gente vai considerar aqui, ó, tudo em gramas. Pra gente estar considerando que a gente está com essas massas em gramas, é porque a gente está trabalhando com 1 mol nessa molécula. Beleza, pessoal? Por isso que a gente está falando em gramas. A gente está trabalhando com 1 mol da molécula. Mas tanto faz. Não precisa se preocupar muito com isso aqui por enquanto, não. Não pra esse exercício, tá? Então, ó, a gente vai somar a massa de todos os átomos de sódio, que é 1, com todos os átomos de carbono, que são 6, com todos os hidrogênios, com todos os 3 oxigênios, com todos os nitrogênios e enxofres que nós temos na molécula. Ou seja, vamos somar todo mundo. 72 mais 23, mais 6, mais 48, mais 14 e mais 32. Será que eu esqueci alguém? Que é o 195. Não, está todo mundo aí. Beleza. Então, ó, a massa total foi de 195 gramas. Agora, essa massa aqui é de quem? 195 gramas de... Aí a gente tem que colocar de quem que a gente está calculando? A gente está calculando o composto, tá? O composto é o Na, C6, H6, O3, NS. Observe que é muito importante vocês estarem falando de quem que é a massa que você está calculando. Na química, muitas vezes o pessoal está fazendo conta e não sabe nem o que mais você está calculando quando está no meio do exercício, né? Observe, essa daqui não é a massa do composto? Tá, o composto ele tem sua massa como sendo 100%, é o total. Então, a gente vai falar o seguinte, ó, que o composto Na, vou colocar ele assim, ó, o Na, C6, H6, O3, NS, ele vai ter uma massa de 195 gramas, né? Esse 195 gramas, eu vou dizer que é o meu 100%, tá? É a massa total. Vou só colocar uma setinha aqui, ó, tá? Isso aqui é o meu 100%. Aí eu quero saber, mas qual que vai ser, né? Ó, vamos até chegar aqui pra lembrar o que a gente estava procurando, né? Opa, muito perto. Ó, qual que vai ser, aqui, ó, a massa de sódio que a gente vai ter em porcentagem? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o nosso 100%, que a gente está olhando aí, que é a massa do composto, e vamos comparar com a do sódio. O Na, que é só o sódio, ele tem uma massa de quanto? A gente tem que olhar lá no sódio, ó, não era 23? Não estava aqui, ó, a gente mesmo marcou aqui. A massa do sódio era 23. Então, a gente vai colocar aqui 23 gramas, tá? De todos os átomos de sódio, só tinha 1, então é 23 mesmo. Então, 23 está pra quantos porcento? A gente não sabe. O que a gente tem que fazer aí? Fazer uma regrinha de 3. O 23 vai multiplicar pelo 100, tá? Vamos colocar aqui, ó, 23 vezes 100. Isso é igual a 195 vezes X. 195X. 23 vezes 100, coloco 23 e os dois zeros aqui, né, 2.300, é igual a 195X. O X vai ficar sozinho, 195 passa pro outro lado dividindo. Então, vai ficar 2.300 dividido por 195, não é? 2.300 dividido por 195, a gente chega em 11,79. Então, X é igual a 11,79%. Encontrei aqui a porcentagem de quem? A porcentagem de Na que a gente tem na nossa molécula, tá? Essa é a porcentagem do sódio no nosso composto. Só que o exercício me pede também a porcentagem do oxigênio. Então, a gente vai calcular pro oxigênio também, beleza? Só que a do oxigênio eu vou fazer aqui embaixo. Então, vou fazer ela diferente, vou colocar aqui mais pra baixo. Quero deixar todo mundo na mesma tela pra gente poder comparar depois. Ó, o composto total, tá? Aqui é o composto, vou colocar aqui, ó. O composto, que é a mesma coisa de estar falando Na, C6, H6, ó, 3, Ns, tá? É 195 gramas. Isso aqui é o que, pessoal? 100%. Certo? 100%. Agora, qual que é a massa do oxigênio? Observem que o oxigênio não é pra você pensar em um átomo de oxigênio só, tá? Você vai pensar em todos os átomos de oxigênio que a gente tem dentro desse composto. Tá? Qual que é a massa total? A gente já calculou ela aqui, ó. São 48 gramas de oxigênio. É a massa total de todos os três oxigênios. Beleza? Então, esse 48 a gente coloca aqui. 48 gramas está pra quantos por cento? Beleza? Mesma coisa. Vai fazer 48 vezes 100. Depois vai passar o... Vai passar o 195 dividindo embaixo. Vai dar 4.800 dividido por 195, tá? Basicamente, a gente vai chegar que X é igual a 24,61% de oxigênio de O2, né? Que O2, o quê, rapaz? De oxigênio. De oxigênio na nossa molécula, né? Na verdade, aqui seria como se fossem 3O, né? 3 oxigênios. Então, é isso aí, pessoal. Basicamente, o exercício falava sobre a porcentagem em massa. A porcentagem em massa de sódio é 11,79%, que a gente representou aqui. E a porcentagem de oxigênio, a gente representou aqui, esses 24,61%. Professor, não tem que chegar em 100%? Tem que chegar em 100% se você somar a porcentagem de todos eles, tá? Pegar a porcentagem do sódio, pegar a porcentagem do oxigênio, do hidrogênio, do carbono, do hidrogênio, do enxofre. Se você fizer de todos, encontrar a porcentagem em massa de todos eles e depois somar, vai dar 100%, beleza? Porque a molécula é composta por todos eles. E é isso aí. O exercício era simples. Eu, vamos falar assim, deixei muito mais complexo. Eu enrolei muito nesse vídeo. Hoje a gente tem aqui mais ou menos uns 15 minutos de vídeo só para fazer o exercício básico. Mas é porque isso daqui, pessoal, essa videoaula é para o pessoal que tem muita dificuldade e que está tentando entender a química. Então, vai passo a passo mesmo. Se você está com dúvida, deixa nos comentários o que você não entendeu nessa videoaula. Se você tem um método mais rápido, mais fácil de fazer, também pode deixar aí embaixo no link. Deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Que aí a gente pode observar a sua forma. Quem sabe o pessoal que está assistindo essa videoaula não prefira fazer da mesma forma que você faz também, né? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Caso vocês tenham gostado, deixe um gostei nesse vídeo porque ajuda na recomendação do vídeo e ajuda também na recomendação do canal. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se aqui no Estuda Mais Claro, se você quiser. E achar que o nosso conteúdo é pertinente para você nos seus estudos. E é isso aí. A gente se encontra na próxima, num outro vídeo falando um pouco mais sobre química, matemática ou sobre física também.